Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou mostrando produtos de cabelo, mas o vídeo não é sobre cabelos, é sobre esmaltes. Vim mostrar para vocês os meus esmaltes que ficam aqui na casa da minha mãe. Não sei se eu já comentei, mas eu vim passar uns dias aqui e como vocês gostam de ver coleção, então eu resolvi mostrar para vocês o que fica por aqui. Toda vez que eu venho para casa da minha mãe, eu trago o mínimo possível de esmaltes. Geralmente eu trago eu que eu estou trabalhando em vídeo, que eu estou fazendo swatches na época e apenas, tá? Algum ou dois artesanais para eu matar a vontade, né? Nesse período, apenas. Eu vou começar mostrando o que eu já usei nessa temporada que eu estou aqui, tá? Nesses 15 dias que eu estou aqui. Bom, para fazer essa leioarte aqui, esse marmorizado, eu usei esses dois esmaltes que estão aqui, que são da Colorama, esse verde mais escuro é o Olívia e esse azul clarinho é o Doente, tá? As duas são cores descontinuadas, infelizmente, então... Enfim, a maioria do que está aqui, gente, é cor descontinuada ou permanente, tá? Eu não tenho esmaltes novos aqui, não. Eu deixo esmaltes mais antigos, assim, que eu uso... são cores mais básicas para mim, né? E alguma coisa que eu tenho duplicado, alguma coisa que eu tenho aqui, lá em casa, eu também deixo aqui, tá? Então, dois dois Coloramas. Esse aqui eu também já usei, o francês, tá? Para fazer uma leioarte por baixo de uma película, uma película de um chevron com cinha. Também usei ele, tá? Foi a mesma mãe, inclusive, que eu usei esse aqui, um entardecer, eu usei esponjado em cima de um ráskel, tá? Um mandioca, certo? Então, esses foram os quatro que eu usei nessa temporada aqui, digamos assim, certo? Vão aparecer também no vídeo de esmaltações do mês, tá? Aqui nesse pote pequeno, eu guardo nesses potes porque eles são escuros, tá? Então, o esmalte não fica tomando luz, né? Enquanto eu não tô por aqui, certo? Nesse aqui eu guardo alguns glitters básicos, no menorzinho, tá? Esse aqui eu o Star. Já estão bem velhinhos, tá, gente? Os glitters, então eles já transferiram um pouco da cor do glitter para a base. Esse aqui o Star. Ainda tá funcionando, mas essa base deixou de ser translúcida e foi ficando assim, um pouco amareladinha, tá? Mas tá funcionando normal, eu consigo usar, eu só não consigo usar por cima de esmalte clarinho, tá? Mas ainda tá funcionando perfeitamente, certo? Star. Esse aqui é outro queridinho, vive aparecendo por aqui, que é o disco douro, tá? É um glitter dourado, tem partículas pequenas e maiores, douradas. Esse aqui também daquela mesma coleção, é o Nuvem de Paité, só que o disco douro ainda tá na linha da Risqué e esse aqui não tá mais, tá? É o mesmo estilo de glitter, tem umas partículas maiores e menores azuis, tá? A base dele era translúcida no começo, né? Como eu falei, transferiu um pouquinho da cor do glitter para a base. Esse aqui é um da extinta Jade, é o irresistível, tá? É um glitterzinho nude. Ele não é glitter só não, tá, gente? Ele dá cobertura sozinho, não sei se vocês conhecem essa cor, mas enfim, ele dá cobertura sozinho, é muito bonito esse esmalte. E é Jade, né? Não tem coragem de me desfazer. E esse aqui é um magnético, eu acho que é o único magnético que eu tenho aqui, que é daquela linha da da Ludurana com a Bruna Marquezine, é o Cana Black. Tá? O único magnético que eu tenho aqui, eu acho. Eu tenho esse aqui, que é da extinta Up Colors, que se chama Mutação, é uma coleção de multicromes que eles fizeram. Esse é o único que eu tenho, eu tenho dois, inclusive. Tem um dele aqui e um lá em casa. Ele é bem lindo, bem, bem lindo. Ele é marrom com amarelo, né? A mudança dele, ele vai do marrom para o amarelo, bem bonito. Tem umas nuances de verde, dependendo de como bate a luz, tem umas nuances de verde. Agora aqui no pote maior, eu tenho o jabuticaba, basicão da Colorama, né? Eu amo ficar aqui, alguns Coloramas aqui, para fazer marmorizada. Aqui eu tenho mais tempo de limpar, né? Então eu faço bastante marmorizada quando eu venho para cá, tá? Então o jabuticaba. Tenho esse aqui, que é um queridinho, também tenho dois dele, que é o Boca de Sino, da coleção da Impala Novo 70. É um marrom com shimmer rosado, lindo de morriso, esmalte. Tenho esse aqui, que é o Glória, da Impala Praxis Valverde, é um roxinho. Roxinho bem bonito. Tenho esse aqui, que é o Ana, também tenho dois dele, tá? Foi o que eu usei no aniversário de um ano do meu filho, então não tenho coragem de me desfazer dele. Ele é bem ralinho, tá? Bem ralo, mas tem um significado especial para mim. Ele já desbotou, como vocês podem ver, ele era assim, turquesa, agora ele está um azul. Perdeu a parte esverdeada do esmalte, mas eu não tenho coragem de me desfazer por questões afetivas. Tenho esse aqui, que é o Angélica, a cor original do Angélica, né? Porque agora ele deu uma modificadinha na cor. Ele está mais opaco, antes ele era dessa linha natural. Era bem translúcido mesmo, eu gosto de fazer pé. Vocês gostariam, gente, de um vídeo de esmaltes que eu gosto de usar para pedicure? Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo para mim, que eu faço para vocês. Esse aqui eu gosto bastante de usar nos pés, o Angélica. Tenho esse aqui, que é pantalona de chita. Ele é um coral avermelhado, bem bonito. Tá? Bem bonitão. Uma coleção bem antiguinha da Risky. Esse aqui também é da mesma coleção, acho que tem mais um outro aqui. Esses três aqui são da mesma coleção, tá? Então, pantalona de chita. Um encharpe de crochê, que é um camurça metálico, lindo. E o casaqueto de retalho, que diz aqui que é metálico, mas não é, não, tá? Ele é um marrom quente com shimmer dourado. Ele não é metálico, não. Esse aqui, ó, vocês podem ver bem a diferença, ó, do tipo de shimmer desse. Esse aqui é metálico. Esse aqui não é, não. É um marrom com shimmer dourado, tá? Apesar da Risky ter classificado ele como metálico na época. Mais um, que esse é cintilante, é o Blitz. Nem é da linha regular da Risky Mais, mas eu amo esse esmalte nos pés também. Fica muito bonito. É um perolado, tá? Um perolado rosado. Fica bem discretinho nos pés, bem bonito. Princesa Isabel, também tenho dois. Tenho aqui, tenho lá em casa. Apesar dele tá todo assim decantado feio, a cor dele tá perfeita. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ó, a cor dele tá perfeita, tá? Ele tá feio no vidro, mas a cor tá perfeita. Amo esse esmalte, um neutro bem basicão, né? Eu gosto de manter nudes aqui, como vocês estão vendo. Tem o Famous, da Sabrina Sato, pra bright color. Que também é um camurça, só que dessa vez com shimmer dourado. Esse aqui é um camurça, mais escuro, né? Com shimmer prateado. Ó, esse tem o shimmer prateado, esse aqui tem o shimmer dourado e é mais claro. Olha, e esse aqui é quente, tá vendo? Apesar de serem três neutros, são diferentes. Tenho este aqui, que é o Zum Zum Zum, da Papo de Salão da Colorama. Esse esmalte é lindo demais, a cor é muito bonita, mas ele é ordinário pra dar cobertura, tá? Ele é muito ruim pra dar cobertura. Então, eu uso ele só em marmorizadas, porque fica um efeito bem bonito na marmorizada. Serve bastante, fica bem bom. Então, eu uso bastante pra marmorizada. Tem o cinza incerto, que tá quase no final, diga-se de passagem, tá por aqui, tá? Que também é um camurça com shimmer dourado. Só que, ó, de novo, é bem diferente, tá vendo? Ele é mais claro. É bem mais claro, tá vendo? É bem diferente. Tenho o Agrada Greco Zitroianos, que é um bege metálico. Também amo nos pés, infelizmente esse esmalte não é mais fabricado, mas ele é muito, muito, muito bonito. Se eu não me engano, foi a primeira coleção hipoalergênica da Risqué. Muito lindo esse esmalte. Tenho o Mistérios do Destino. Amo esse esmalte também. Tenho dois deles, tenho aqui, tenho lá em casa. Acho que vou levar esse, inclusive, agora, quando eu for pra casa dessa vez, porque o meu lado de casa tá acabando. E antes de comprar um novo, eu quero acabar com esse aqui, tá? E pra terminar, eu tenho um vermelho, né? Não podia faltar um vermelhão básico. Esse aqui é o Sorriso Fácil, cremoso, da Hitz, tá? Vermelho perfeito, um tom que eu amo, um vermelho cereja. Cobre com duas camadas bem facinhas, bem fácil de limpar. Um dos meus xodózinhos de vermelhos, esse tom. E essa fórmula aqui, especialmente, esse esmalte é muito bom. Eu tenho o outro dele lá em casa, tá? Então, são esses os meus esmaltes, tá, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Então, no total, minha coleção aqui na casa da minha mãe, vinte e seis esmaltes, tá? Queridinhos, todos relativamente fáceis de trabalhar e, de alguma forma, versáteis pra eu fazer nail art. Eu escolhi baseado nisso, né, esmalte que eu uso bastante pra fazer nail art, de tons clássicos que eu uso pra fazer nail art. Tem um pouco de tudo, vocês podem ver, bastante variado a minha coleção aqui. Só não tem uns acabamentos muito exóticos, assim, porque eu deixei aqui o mais básico, tá? Coisas básicas que eu posso usar pra uma variedade de nail art, caso eu precise, caso eu me dê vontade, tá bom? Quando eu tô aqui, logicamente, meu foco não é fazer unha, né? Meu foco é aproveitar a família, então, eu tento fazer coisas mais rápidas e fáceis. Mas, quando eu preciso, eu tenho ao que recorrer, tá, joia? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, vocês gostam de ver coleção, né? Então, eu tô tentando trazer pra vocês, aos poucos, a minha coleção, que não é pequena, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de comentar o que você quer ver na próxima, ou crítica, ou sugestão, pode deixar aí à vontade. Essa money que tá aqui já foi pra Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês irem lá conferir, caso queiram, tenham curiosidade dos detalhes. E é isso, muito, muito obrigada pela companhia. Um beijinho, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.